E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Bak, mais especificamente pra gente tá falando aí de Bak, Gaiden, Hatsui, Zekai Que sim, já saiu alguns capítulos, vou trazê-los aqui pra vocês, valendo lembrar que tá em chinês, tá? Então eu não vou conseguir traduzir completamente, só vou dar aqui um norte do que tá acontecendo na situação Então, sem mais delongas, vamos para essa treta, vamos ver o que vai acontecer com o King, nosso samurai negro Versus o pirata aí E cá estamos durante a luta, né? Onde a gente vê que o próprio Hatsui fica olhando pro King, pensando quem seria esse cara Como é que ele sabe dessas manobras, desse estilo de luta E o King vai se aproximando aí do Hatsui, né? Falando com ele, mostrando como ele é forte Mas, rapidamente, o que acontece é que o Hatsui fala pro King que o perigo estava aproximado E sim, estava, porque o pé, né? A perna ali de pau do pirata tem ali uma ponta bem fina Como se fosse uma baioneta, né? Alguma coisa pra poder furar, né? Estacar o inimigo Mas, com uma velocidade insana, ele consegue prever e assim pegar ela e puxar o inimigo, né? Onde o pirata fica ali surpreso com aquilo e, rapidamente, levanta o pirata Onde aquilo deixa o Hatsui bastante chocado Por que ele fica chocado com a situação? Porque o cara tá levantando vários de vários quilos com a mão só A gente até mesmo vê, né? Que as veias saltam ali do King E o Hatsui fica perguntando, como assim ele conseguiu fazer isso? E é aí que a gente vê algo semelhante ao Musashi Ele pega ali o cara com as duas mãos ali, pegando pela perna de pau dele E lança-o para frente, com tanta força ali que ele podia fazer Inclusive, isso já foi feito pelo Musashi aí com os bambus lá quando conheceu o Baki E a gente vê que o cara leva ali uma baita de uma pressão E é colocado a chão Onde vemos que ele cai de cara no chão do navio, né? E sai quebrando tudo, ele se ferra Hatsui fica em choque, o Goblin também fica em choque Os marinheiros ficam em choque, os piratas ali ficam em choque E aí, com isso, o King pega, arrasta ele, vai para a proa do navio Na verdade, para a lateral do navio, né? Onde ele pega o cara e começa a colocar em direção ao mar, né? Ameaçando, dizendo aí que iria jogá-lo ao mar e ferrar com ele E no meio dessa situação toda, desse desespero todo A tripulação vai com tudo e começa a ameaçar o King, né? Pois é o capitão deles, né? Então, deixar o capitão morrer facilmente assim, sem fazer alguma coisa É algo que eles não poderiam fazer E todos pedem para que ele pare Mas, o que é mais estranho e absurdo É que o capitão dos piratas acaba dizendo para eles pararem Para eles não fazerem nada Para eles se renderem à situação E, até mesmo, chega a mostrar uma certa empatia com o King Gosta do King Onde ele começa a abrir um sorriso e dizer que o King é um bravo lutador Um bravo espadachina Ele curte pra caramba a ideia de ter encontrado Esse cara tão poderoso, esse cara tão forte aí No meio dos mares Conhecimento, o King gosta do que ele fala Gosta daquela opinião E assim, vemos que É o que rola ali, uma empatia entre os dois Porém, o King começa a soltar novamente Ali o coitado do pirata, não, capitão Para jogá-lo no mar Porém, isso muda rapidamente Tirar só uma pegadinha E ele joga o cara pra dentro do navio novamente Conhecimento, a gente tem ali O pirata se remendo Tudo acabou com, literalmente, uma derrota pra eles E, obviamente, ele poderia fazer o que quisesse A tripulação pra rendida E ele poderia usar aquele navio ao bem querer Inclusive, nesse momento O capitão vê que ele está preso A essa situação E assim, se é visto que Ele entra num acordo Pra que eles vão pra o local Onde eles já estavam indo Que era aquela tempestade Aquele tufão lá Só que agora, usando o navio dos piratas Já que ele perdeu o deles, né E assim, ele meio que dá O antico comandante de tudo ali Começa a dizer que eles têm que partir juntos Gritando E os goblins, os tripulantes Já ficam muito surpresos Até que o King olha pra eles E faz um olhar bem pesado, né Como que ele dizia assim Ou vocês obedecem Ou vai ser muito pior do que eu fiz Com o capitão de vocês Consequentemente, o que a gente vê É que ele muda novamente A sua face E começa a sorrir Brincando, dizendo que está zoando E quer simplesmente viajar com eles Quer curtir com eles E isso faz, mais uma vez O capitão rir Cair nas gargalhadas Gostar mais ainda Do estilo do King, né O King acaba cativando O próprio Marinheiro ali O próprio pirata ali E assim, o capitão se levanta E concorda em ajudar E concorda de ir Pra aquela ilha Bem afastada Onde está tendo Altas tempestades E ver o que tem lá E se realmente existem Caiôs poderosos Pra encontrar-se em batalha E assim, vemos também Que o Hedson fica pensando Sobre tudo isso E será que isso Realmente vai dar certo? Será que essa união É realmente uma boa união? E assim, eles partem Pra ir pra tal lugar Onde a gente vê o mapa novamente E eles começam a apontar, né Dizendo, ó É aqui que a gente tem que ir O capitão explica Qual é o local que tem que ir Até mesmo fala, né Sobre as condições difíceis De se chegar lá Porque tem ali Um furacão Que protege aquela região O mar é completamente tomado Em tempestades de raios E até o King Acha isso difícil Mas divertido Sempre o King Tá com muito alto astral Sempre tá empolgado Sempre tá feliz Com essa ideia E assim, ele diz Não, a gente vai se embora Eu sou o King E eu vou vencer tudo E vai dar tudo certo Mas enquanto isso Temos o Hedson Que o Hedson sempre Tá ali Achando estranho Confuso Acha o King Sempre meio relaxado demais E isso acaba incomodando O King Porque o King É ali Colocado numa pressão E no meio disso tudo O que o Hedson faz É acordar Um outro lado Do King Onde a gente até mesmo vê, né Que seu olhar muda Os seus olhos A forma como ele age Até mesmo A silhueta dele muda, né Fica parecendo Uma outra pessoa Quase como um possuído Por uma raiva Descontrolada E é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Esse foi o novo capítulo A gente viu que acabou Tudo se dando muito bem, né O Capitão dos Piratas aí Curtiu a ideia Tá indo com eles agora Pra ver o que vai se encontrar E aqui temos E aqui temos Umas grandes problemáticas Eu acho que esse King Ele vai ser uma pedra No sapato Do Hedson Porque o King Quando ele é Questionado Ou algum tipo Ele sempre muda O seu jeito Ele sempre fica Meio louco E daqui a pouco Ele volta de novo A ser o bricalhão Felizão Mas de repente Volta de novo A ficar furioso Ficar meio descontrolado Então isso pode gerar Algum problema Mais pra frente Pro Hedson Se o Hedson tiver uma ideia E ele tiver outra Sem falar também Que a gente viu Que o Capitão Pode ser que seja Um dos personagens Que vai entrar Para a equipe do Hedson A gente sabe muito bem Que o Hedson agora Ele tá sempre caminhando Com o Goblin Coisa essa que Aconteceu conforme o tempo A gente teve aí O Lin Teve aí a Elfa Teve aí Também outros personagens Como o próprio Robert E a sua amada E no final das contas A gente tem aí O Goblin Que tá se mantendo Mas será que o King Vai ficar junto com eles Ou será que vai se tornar Um vilão Ou até mesmo Será que o Capitão Vai se tornar Um amigo deles Não sabemos O fato é Que eu gostei desse episódio Gostei desse capítulo Tá saindo um pouquinho tarde Mas consegui trazer pra vocês Então se você curtiu esse vídeo Quer que eu traga mais Daquele like Comenta Compartilha Pra ajudar Manter o canal funcionando aqui Beleza? Valeu Falou Fui